Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem seus aparelhos. Obrigada. É com prazer que o cerimonial da Universidade de Brasília, por intermédio da Embaixada da Bélgica, anuncia a palestra Gestão da Diversidade Cultural no Mundo Contemporâneo, Suas Riquezas, Dificuldades e Desafios, com o ministro-presidente da Federação, Valone Bruxelas, senhor Rude Demoté. Para compor a mesa de abertura, convidamos diretor do Museu da República, senhor Wagner Barja. Decano de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília, professor Jaime Santana. Ministro-presidente da Federação, Valone Bruxelas, senhor Rude Demoté. Ministro-interino da Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial, sua excelência, senhor Giovanni Harvey. Embaixador do Reino da Bélgica, sua excelência, senhor Joseph Smet. Vice-reitora da Universidade de Brasília, professora Sônia Nair Bauman. Para a abertura deste evento, convidamos o decano de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília, professor Jaime Santana. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Universidade de Brasília, para esta importante conferência. Nós estamos honrados com a presença do ministro-presidente da Federação, Valone Bruxelas, o senhor Rude Demoté, pela gentileza de visitar a Universidade de Brasília. O senhor é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo à nossa Universidade. Muito obrigado. E eu gostaria de dizer que a presença do senhor ministro-presidente no Brasil, e particularmente na nossa universidade, é uma grande oportunidade para que a gente caminhe fortemente para implementar a colaboração, não só científica e acadêmica, mas também cultural, com esse importante país, que é a Bélgica, que é um país muito amigo do Brasil. Então, nós estamos nos esforçando bastante para isso. Nós já temos uma colaboração bastante interessante e temos certeza que, ainda este ano, outras parcerias serão estabelecidas. Quero saudar o senhor embaixador do Reino da Bélgica, José F. Smet. O senhor embaixador é da casa, é um amigo da Universidade de Brasília, é um dos embaixadores mais ativos aqui no Brasil, e nós temos a honra de recebê-lo de novo em nossa casa. E eu tenho certeza, senhor embaixador, que o trabalho que o senhor e a sua equipe estão fazendo para aproximar o Brasil da Bélgica em todas as áreas do conhecimento da cultura e das artes é muito reconhecido e muito importante. Quero saudar também a professora Sônia Nair Bal, vice-reitora da Universidade de Brasília. Quero saudar o senhor Giovanni Harvey, ministro interino da Secretaria de Políticos e Promoção da Igualdade Racial. Um prazer receber o senhor ministro aqui. E também o diretor do Museu da República, o senhor Barja, que é ex-aluno da Universidade de Brasília, então também é uma pessoa da casa e nós temos muito prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Também eu quero agradecer a presença de várias personalidades, por exemplo, os embaixadores da Tunísia, da Nicarágua, da Costa do Marfim, da Suécia, da Nigéria, Malawi, da Jordânia e entre outros. Quero agradecer particularmente também a presença de vários estudantes que vieram prestigiar a palestra do senhor ministro-presidente. Muito obrigado. Para uma saudação, passamos a palavra ao diretor do Museu da República, senhor Wagner Barja. Boa tarde a todos. Muito honrado de ser convidado para participar desse encontro. Eu vou ser muito breve e vou falar do ponto de vista do artista e do ponto de vista do gestor de um espaço público que abriga um programa, entre tantos, que existem lá no Museu Nacional, do Programa da Diversidade Cultural. Senhores, me permitam, eu tracei um breve arrasoado de questões que eu gostaria de colocar. O primeiro, a mestiçagem. A mestiçagem na cultura brasileira e o seu resultado nas artes brasileiras. e o que isso ocasiona como desdobramentos na cultura contemporânea internacional. O ponto de mutação na nossa cultura, na verdade, é a mestiçagem. Principalmente de matrizes afrodescendentes e indígenas. com o colonizador. Nós não poderíamos deixar de ter um olhar para trás, na memória das nossas culturas remanescentes, frutos dessa mestiçagem, se não fossem as diferenças. Eu vou dar um ensejo, primeiro, que não só representa um ponto de mutação no Brasil, no que diz respeito à estética, que é o caso Aleijadinho, que todos nós conhecemos, que é muito popular, que construiu um ideário de matrizes afrodescendentes. Ele era um mestiço. Então, o barroco brasileiro, no final do século XVII, pelas mãos desse artífice, porque, naquela época, não existiam artistas, eram artífices e escultor, o barroco brasileiro salvou do declínio, ou seja, da monotonia, uma determinada tendência estética que já vinha se desgastando há muito tempo na Europa. Então, essa fuga das culturas para encontrar o outro, o diferente, ou seja, o desconhecido, fez com que nós tivéssemos hoje um modelo estético que representa, não só para a América Latina, mas para o mundo, uma confluência de raças. E o resultado disso se dá também na cultura estética. Eu estou falando desse jeito porque eu fico muito preocupado. Vou dar um exemplo prático. Ontem, na Câmara Legislativa, foi votada uma lei, que eu não sei ainda o resultado, que exclui do Fundo de Apoio à Cultura religiões de matrizes afrodescendentes, muçulmanas, enfim, de diversas matrizes, porque em Brasília há um ecletismo religioso muito grande. E o Fundo de Apoio à Cultura, que é um fundo aqui de Brasília, estava votando um projeto de lei que destinava deste fundo, que é uma soma vultuosa para a cultura, 15% desse fundo apenas para apoiar projetos de matrizes cristãs. Ou seja, e as outras? Se vamos... A cultura já é tão delapidada em suas finanças. A gente vive de pires na mão. E ainda tem que aceitar uma coisa como essa? Então, a legislação hoje, que houve avanços muito expressivos com relação às diferenças culturais, hoje, de repente, vota um projeto como esse. Como é que a gente pode se reconhecer em uma proposição dessas? É só um parêntese dentro de algumas coisas que eu trouxe aqui. O indigenismo também foi muito importante, principalmente no modernismo brasileiro. Então, essas minorias, elas estão presentes. Eu ouso dizer que, se não fossem essas minorias, nós não teríamos, o brasileiro não teria a expressividade que tem de exportar pensamento contemporâneo no campo da cultura e de desenvolver aqui um processo cultural que reconheça no outro o seu exponencial criativo. Desculpe ser tão incisivo, mas eu fico muito preocupado. Eu gostaria que os signatários e os responsáveis pelas leis, o legislativo, pensassem antes de assinar um projeto como esse. é o que eu tenho a dizer no momento. Eu preparei muita coisa, mas eu quero dar chance e quero ouvir as outras pessoas. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro interino da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Sua Excelência, Sr. Giovanni Marley. Bom dia a todas e a todos. Eu inicio saudando os presentes nas pessoas da professora Sônia Nair Bal, do Sr. Joseph Smets, do Sr. Rudy DeMort, do Sr. Jaime Martins Santana e do Sr. Wagner Barja. Queria expressar aqui, na ausência da ministra Nilma Lino, que se encontra em viagem oficial a Moçambique. A satisfação da SIPIR de estar presente a essa atividade. A ministra ter a oportunidade de receber o embaixador recentemente. Nós temos já uma história de relacionamento institucional com a Bélgica e esperamos que essa relação possa continuar a gerar os desdobramentos que estão sendo projetados. Eu vou me limitar a essa breve salvação porque eu fico na expectativa de ouvir as considerações do ministro-presidente da Federação Valônio Bruxelas. Obrigado. Passamos a palavra ao embaixador do Reino da Bélgica, Sua Excelência, o Sr. Joseph Smets. Obrigado. 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 Bom dia a todos, senhoras e senhores. É um grande prazer poder assistir a essa manifestação. Eu também vou cumprimentar a senhora vice-reitora, a senhora Sônia Nair Baon. O senhor Giovanni e a senhora vice-reitora, nós já organizamos várias palestras, várias palestras aqui nessa sala. e eu vou dizer que as iniciativas que nós tomamos juntas sempre foram um grande sucesso, com resultados muito positivos. É um prazer agora de mais uma vez trabalhar com vocês como UMB. Vou cumprimentar também o senhor Giovanni Orve, ministro interino da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. encontrámos na segunda passada a senhora ministra e realmente nós temos essa opção de lançar juntas algumas iniciativas e mais particularmente promover os contatos entre jovens dos nossos países e jovens de grupos vulneráveis. Vamos lançar essas iniciativas também. Gostaria de cumprimentar o professor Jaime Martins de Santana, decano de pesquisa pós-graduação da UMB. Obrigado, professor, pela organização. E o meu amigo, o senhor Wagner Barja, diretor do Museu da República e todas as pessoas aqui presentes deveriam visitar no Museu Nacional essa exposição impressionante sobre 55 anos de artes visuais em Brasília, uma exposição impressionante. E vou concluir mencionando os meus caros colegas, os meus prezados colegas, o embaixador de Tunísia, o embaixador de Nicarágua e, através deles, os demais diplomatas aqui presentes na sala. É uma honra de ter a presença de vocês, senhoras. e vou concluir com uma pequena apresentação do nosso prezado ministro-presidente Rudy de Motte. Em francês, nós dizemos Rudy de Motte, que é o ministro-presidente da Federação Wallonia-Bruxelas. A Federação Wallonia-Bruxelas e a autoridade dos belgas francófonos do país, as pessoas que falam que têm a língua francês com a língua materna. O senhor Rudy de Motte já, desde 16 anos, é ministro em vários governos, governos federais e governos também da Federação Wallonia-Bruxelas. Ele já foi ministro de quase de tudo, senhor ministro, mas não de defesa ou da polícia. O ministro disse eu fiz saúde, educação, vários outros assuntos muito importantes, mas não de defesa da polícia. Então, nós não vamos fazer desses dois setores de defesa da polícia, vamos falar da cultura. O ministro-presidente está fazendo uma visita aqui em Brasília, mas também ele visitou São Paulo, onde tivemos encontros com o prefeito, visitamos também a cidade de Mogi das Cruzes, porque o nosso ministro-presidente também é prefeito de uma cidade lindíssima que se chama Tourne, uma cidade na Bélgica, e estamos promovendo contatos particulares, especiais, entre Mogi das Cruzes e Tourne. Rudy de Motte faz parte do Partido Socialista da Bélgica, vou explicar, na Bélgica temos um Partido Socialista do lado Flamengo e do lado francófono, dois partidos, e o senhor Rudy de Motte é do Partido Socialista, o Partido Francófono Socialista da Bélgica. Vou também dizer que ele escreveu um livro importante sobre a diversidade cultural, o tema desse debate, nessa época ele era presidente do Conselho dos Ministros Europeus de Cultura. Então, a vocação cultural existe muito forte. Vou dizer também que a esposa do ministro, senhora Maria Milcheva, é uma pessoa apaixonada também pela cultura, pelas artes visuais, pela música, ela tem laços fortes com esse concurso importante que se chama Concurso Reina Elizabeth, um dos concursos mais importantes na música clássica no mundo. Mas a senhora, a senhora Maria, também trabalhava pelo Europale Brasil. O Europale Brasil, no ano 2011, eu acho, era uma iniciativa tomada na Bélgica de exposições impressionantes sobre o Brasil. Eu vou dizer que mais ou menos 10% da população belga visitou uma dessas exposições sobre o Brasil e a história desse país. Impressionante. O ministro presidente me disse que um dia ele encontrou com a esposa dele a nossa reina. Nessa época a reina se chamava Fabiola, que recentemente faleceu, e a reina disse, e já Rudy de Mot era ministro, ministro no governo e acho federal nessa época, e a reina disse, ah, esse senhor tem que ser o marido da senhora Maria Milceva, porque a esposa dele foi bem conhecida no setor cultural. Agora, a minha parte nesse debate é só de apresentar o ministro presidente e depois escutar, ouvir com vocês esse debate. Muito obrigado. Uma frase, vou também mencionar o vice-reitor da ULB, Université Libre de Bruxelles, uma universidade que tem laços fortes, contatos muito intensos com a UMP, o senhor Serge Jomé. ouviremos o pronunciamento da vice-reitora da Universidade de Brasília, professora Sônia Nair Bal. Bom dia a todos os presentes, gostaria de cumprimentar o senhor Rudy de Motti, ministro e presidente da Federação Valônia Bruxelas, é um grande prazer recebê-lo na Universidade de Brasília. O senhor Josef, nosso embaixador, nosso parceiro, nosso companheiro em uma série de eventos, isso realmente temos que mencionar, um evento mais agradável do que o outro, o senhor Giovanni, o nosso ministro interino da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, muito bem-vindo à Universidade, o nosso diretor do Museu da República, do senhor Wagner, e gostaria também de cumprimentar o professor Jaime, nosso decano de pesquisa e pós-graduação, que, de certa forma, viabilizou esse evento. O vice-reitor também da Universidade de Bruxelas, bem-vindo, e gostaria de cumprimentar todos os demais representantes das embaixadas aqui presentes, não vou nominar nenhum, senão vou acabar esquecendo, então sintam-se cumprimentados. Assim como as demais autoridades, nossos professores, nossos estudantes e todos presentes. É sempre um grande prazer para a Universidade de Brasília participar desse circuito de atividades que envolvem encontros dessa natureza. Eu acho que nós estamos na capital do país e isso nos facilita muito esse intercâmbio com as embaixadas. É o local onde as diferentes autoridades dos diferentes países passam e nós temos, na medida do possível, sempre aproveitado essas oportunidades. E com o embaixador do Reino da Bélgica, isso tem sido uma constante nas nossas atividades. Então, gostaria das boas-vindas a todos e agradecer imensamente esse momento. Eu acho que nós podemos dar continuidade aos trabalhos no sentido de escutar o auge da atividade de hoje, do dia de hoje, dessa manhã, que é essa conferência, essa palestra. Obrigada, um bom dia a todos. Agradecemos aos membros da mesa de abertura. Pedimos que ocupem os seus lugares na primeira fileira deste auditório. Obrigada. Obrigada. Passamos a palavra ao ministro-presidente da Federação, Valone Bruxella, senhor Rude Demoter. Gostaria de agradecer todos e todas aqueles que se expressaram e dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje e começar por uma frase que tomei emprestado da mitologia e da filosofia e que diz substancialmente feliz que como Ulisses fez uma linda viagem. O tema de hoje é efetivamente essa maravilhosa viagem da humanidade através do espelho das culturas. eu queria antes de desenvolver falar do coração do coração que é a relação entre o indivíduo e o universal. Pois a questão das diferenças culturais é a relação entre a unidade e o todo e a interação do todo com a unidade. algumas semanas atrás eu vi que o embaixador de Tunísia está aqui presente eu estava em Tunís quase no dia seguinte dos atentados do Museu do Bardo. O que há o que existe nesse museu? Armas? Coisas violentas? Coisas que suscitam o ódio? Não nesse museu há obras da pré-história peças da história fenícia algumas ilustrações do período númido opúnico cristão arábo-muçulmã encontram-se peças de todas as culturas e as civilizações e é nesse lugar simbólico que houve um atentado. Como se viu atentados da mesma natureza é só ver o que aconteceu no norte do Mali com a destrução dos manuscritos de Timbuktu ou ainda os horrores do ódio devastador de Daesh do Estado Islâmico em Moussul ou em Palmeira e se quisermos nos referir a outros momentos da destrução de obras culturais e de símbolos poderíamos até utilizar o cinema por exemplo o filme Monument Man em que se lembra o episódio dos nazistas que foram em todos os museus da Europa e dos outros lugares do mundo pelear peças com a principal intenção de se apoderar dessas obras culturais ou ainda de destruí-las quando era preciso restituí-las pois ilustravam uma forma de humanidade de diversidade e eu esqueci de falar dos autos da fé e a gente pode se indagar por que esses atos foram cometidos será que é porque esses lugares são lugares que são visitados seria uma boa explicação são lugares de cultura de patrimônio mas essa explicação é insuficiente porque o que os regimes totalitários e as atitudes totalitárias visavam através da destruição dessas obras era a negação da alteridade a destruição do outro a incapacidade de reconhecer a diferença como sendo uma riqueza e por fim considerar que o pior dos horrores é a partir das diferenças mestizar-se como se houvesse uma pureza original uma citação muito bonita que eu fiz do reitor da Universidade Livre de Bruxelas que falou aqui mesmo sobre o tema da cultura do século XX eu não vou reduzir a conferência dele e apenas citar uma frase que ele pronunceu para falar justamente da sequência da segunda guerra mundial e frisando Benedetto Cotti que frisava o ardor dos grandes tiranos e ele diz quando os espíritos bárbaros retomam forças não apenas esmagam e oprimem os homens que representam a civilização como também destruem suas obras que eram para eles os instrumentos de outras obras e destruem monumentos de beleza sistemas de pensamento todos os testemunhos de obras de momentos do passado ao fecharem escolas queimarem coleções museus bibliotecas e arquivos para ter exemplos disso tudo não é preciso buscar na história antiga a história contemporânea nos oferece uma tal quantidade que a nossa sensação de horror acaba por desvanecer fim de citação eu poderia parar aqui porque de fato a própria substância do debate sobre a diversidade cultural não tem por objeto falar da cultura mas sim do espelho da humanidade e para aprofundar essa questão queria dizer que estamos frente ao mundo em profunda crise de identidade pois ao mesmo tempo está exposto as diferenças e a homogeneização a padronização que se torna hoje um elemento da globalização para que os mercados possam existir é preciso que os padrões sejam os mesmos e é preciso portanto que desapareçam todas as asperidades que são um entrave para a livre circulação dos bens e das mercadorias e a cultura é portanto reduzida ao seu papel de produto e em sendo um produto ela deve ser vendível em qualquer lugar e sempre razão pela qual no início dos anos 2000 escrevi uma obra panfletária que era um grito de ira contra as coisas que havíamos no próprio âmbito da União Europeia na questão da cultura como sendo bastante acessória na edificação da União Europeia porque ela não era se não voava indireto na implementação de uma política que homogeneizava nossas sociedades as tecnologias da informação e da comunicação requerem também uma forma de homogeneização a relação para com o outro passa por padrões muito formatados temos um amigo no Facebook será que é um amigo? mas é a palavra amigo que se utiliza e que de certa forma aplana os traços de humanidade que gostaríamos de encontrar através da própria exceção da palavra amizade as identidades tanto individuais e coletivas estão colocadas em perigo por esses instrumentos e as próprias estruturas econômicas são atingidas o mundo conhece crises policêntricas em que não há mais resposta de Estados-nações a esse problema e aqui chega um outro debate qual é o papel da política em relação à cultura certamente não de ordená-la certamente não de um certo modo de calibrá-la e sim de permitir sua liberdade dar os meios de sua expressão e a política em si é hoje orfã do seu poder desse mundo em policrise como dizia os gregos antigos o zoon politikon o homem animal social é hoje perde hoje suas referências quanto a sua própria organização e as tentativas de se ultrapassar essa situação de crise pelas organizações internacionais multipolares como a ONU nascida aliás dos conflitos da segunda guerra mundial e da impotência da sociedade das transações vem se bater contra essa deriva totalitária destruidora que ainda existe hoje mas será que por então será que estamos numa situação de incapacidade total do homem de controlar seu futuro e será que podemos nos inscrever no pensamento de Francisco Fukuyama que profetizava o fim da história pela desagregação da nossa cultura e a subida dos extremismos frente à ausência de referência e de uma visão coletiva acho que não e esse título gostaria de dizer que pelo contrário vejo razões não apenas de manter a esperança como também fazê-la viver com uma nova chama e para isso gostaria de me referir a palavras do Kofi Annan que declarava em 2001 que a única via que oferecesse alguma esperança de um futuro melhor para a humanidade é a da cooperação e da humanidade não estou aqui caindo no angelismo pensando que o mundo vai espontaneamente entrar nessa lógica que há da cooperação espontânea mas se pensarmos as filosofias nas culturas nas religiões chegamos à conclusão que o nosso passado ilustra essa resiliência essa força imanente que a humanidade teve para ultrapassar suas horas mais sombrias e para isso eu quero me referir a alguns episódios da nossa humanidade e para ajudar-me eu queria me referir a Jean-Claude Gilbo que desenvolveu em uma obra chamada Le commencement du monde o começo de um mundo um pensamento a qual adhiro disse ele para resumir sumariamente algumas frases se a violência ameaça não é porque as diferenças se fortalecem e sim porque a semelhança progride diz ele para falar de outra forma a fragmentação aparente das sociedades humanas e os choques que dela resultaria ilustra o processo rigorosamente inverso diz ele longe de se afastarem uns dos outros as pretensas civilizações estão hoje numa lógica de um encontro irresistível de uma mistura de uma mestiçagem e sob o barulho dos eventos para além das efervescências terroristas uma cultura planetária uma modernidade mestiça estão emergindo eu queria me inspirar na história para dar um testemunho da veracidade do que ele fala e para isso se me permitirem em dois minutos eu vou evocar uma página extremamente sombria do pensamento contemporâneo quando desapareceram os antagonismos entre os dois grandes blocos Estados Unidos e Rússia nesse mundo bipolar que se seguiu a segunda guerra mundial era preciso reinventar um novo inimigo naquela época que apareceu a teoria do clash das civilizações do choque das civilizações que foi defendida em 93 pelo Samuel Huntington o que nem sempre se sabe a gente conhece ele como professor de Harvard mas o que menos se sabe e que ele publicava no artigo de Foreign Affairs nesta época o que menos se sabe é que ele é membro do Conselho Nacional de Segurança Estados Unidos e que ele redigeu essa teoria no âmbito de uma reflexão sobre justamente as políticas de segurança e ele portanto classifica e categoriza as civilizações em sete categorias a ocidental a eslavo ortodoxa a muçulmana a chinesa a japonesa a hindu e a africana primeiro permitam-me dizer que é surpreendente que os meios acadêmicos tenham dado crédito a uma classificação tão caricata mas foi preciso tempo para começar a escudar vozes para desmentir essa visão talvez já haja alguns rastros de que essa acepção extremamente limitada do mundo já tinha sido criticado antes pelo filósofo Fernand Brodella que frisou que sublinhou que o neologismo da civilização aparece no vocabulário da França no século 18 a civilização no singular vai se expandir pela Europa toda e vai substituir termos mais antigos que existiam se olharmos para línguas anglo-saxônicas ou germânicas a gente tinha civilizy ou bildung bildung é bastante interessante no plano semântico porque ele faz referência a um reflexo a representação na Holanda já havia uma outra palavra que seria utilizada que é bosvárguen que é formado de um verbo bosvárguen que significa enobrecer tornar mais puro e apenas numa segunda etapa que a palavra civilização vai ser utilizada no plural apenas no século 19 que essa palavra será utilizada no plural e apenas numa terceira etapa que o plural prevalece de forma absoluta e não será mais utilizado no singular porque a civilização é considerada como a negação da diferença e quando chega a teoria do choque de civilizações essa é uma teoria que claramente reinstitui uma hierarquia entre civilizações e na hierarquia obviamente há todos os sementes da desordem e já que eu disse feliz quem como Ulisses fez uma linda viagem eu queria provar que ao mesmo tempo o termo a civilização e sua evolução através os plurais não tem mais sentido hoje e que devemos fazer outra coisa dois exemplos emprestados da história o primeiro que é um exemplo de mestiçagem de uma forma de pensamento queria voluntariamente me limitar a esses dois exemplos são dezenas no entanto o primeiro é uma viagem da Europa para o mundo árabe que acontece tanto no tempo quanto no pensamento e eu vou voltar para Aristóteles que era ao mesmo tempo alguém que inspirou a antiguidade europeia mas também o que se sabe menos que exercia uma verdadeira facinho sobre os pensadores do mundo muçulmano do nono ao décimo segundo século e a esse respeito não vou citar todos os nomes existem dois apenas que vocês conhecem que foram profundamente inspirados pelo pensamento de Aristóteles são eles Avicena e Averroes são personalidades que realmente examinaram a fundo o pensamento de Aristóteles no pensamento árabo-muçulmano da época e no pensamento de Aristóteles há contradições de grande importância os filósofos árabes por exemplo serão obrigados a terem diálogos com porque estão frente à revelação corânica que eles devem de repente comparar há um abismo entre a filosofia corânica e o pensamento de Aristóteles de um lado havia razão do outro lado um ato de fé e questões concretas foram se colocaram aos pensadores da época por exemplo no pensamento muçulmano havia uma ressurreição dos corpos não apenas no pensamento muçulmano mas o debate era sobre ressurreição dos corpos no pensamento de Aristóteles o corpo desaparecia como apesar dessa pregnância sobre os primeiros pensadores muçulmanos Aristóteles ia encontrar uma via de diálogo ou de mercessagem é justamente na expressão que foi dada pelos filósofos muçulmanos e que disseram o seguinte há seres mas os seres não são necessariamente corporais e o pensamento de Aristóteles reconhecia que embora o corpo desaparecesse o pensamento podia continuar e durar e está aí uma expressão perfeita da mistiçagem que se passa de um envelope carnal que deve durar para a espiritualidade que cria o contínuo segundo exemplo nesse pensamento é a questão do começo e da finitude a eternidade do mundo postulada pelo Aristóteles como essa eternidade do mundo pode ser pertinente frente a questão criacionista de um lado o mundo teria existido sempre e então como entender a criação do mundo que teria sido fixado no tempo por uma revelação e por um ato divino criador pois é o Al-Fahabi que vai responder a isso e vai dizer que Deus não pode conhecer os objetos ou seres particulares e apenas os conceitos e os universais vocês vão dizer que isso foi um macete mas é interessante porque ilustra que os pensamentos filosóficos se mestiçaram nunca foram indiferentes umas das outras não coabitaram na indiferença não houve sociedades com extratos do passamento paralelos uns aos outros e sim em interpenetração o segundo exemplo que quero dar monta um período mais recente ao primeiro contato da cultura ocidental com a China e o Japão a época os países baixos influenciaram o Japão ao trazer discussões sobre a filosofia ocidental contemporânea aulas serão dadas no Japão para aprender e ensinar esses conceitos de filosofia ocidental mas as coisas vão ser um pouco complicadas pois jovens chineses vão para o Japão e começam a aprender esses conceitos filosóficos mas através dos ideogramas ideogramas que permitem que entrem na definição dos conceitos para além das palavras já que eles têm uma representação idiomática e quase iconográfica eles voltam para a China esses jovens chineses com o pensamento importado do Japão e na verdade importado de mais longe já que os países baixos estavam a sua origem e conceitos filósoficos tais como objetivo queiguan subjetivo razão consciência real o fenômeno e passos outros exemplos são intrusidos no debate sobre a aprendizagem da filosofia chinesa por meio dos ideogramas criados nesses cursos japoneses e para mostrar para ser autoderisório mostrar que isso era um pouco em vão um movimento purista chinês em determinado momento se rebelou contra essa importação de conceitos considerados como uma niponização da sociedade chinesa portanto a mestizagem cultural através desses dois exemplos sempre foram nas nossas sociedades e por isso volto a denunciação do conceito de choque de civilização e a padronização que destrói as diferenças enriquecedores eu sei que é útil encontrar obstáculos para esses dois movimentos primeiro opor-se às diferenças e segundo matar as diferenças ao adotar uma cultura que só é mercadoria como encontrar esse antedoto através do movimento da humanidade através do movimento físico e dos encontros pela capacidade de expor conceitos e confrontá-los e pelo próprio reconhecimento da alteridade e terminarei com algumas palavras sobre o que eu qualifiquei no início de âmago do âmago do debate a relação entre o universal e o individual entre a diferença e o homogêneo claro claramente a universidade traz em si valores universais tingidas de humanismo de vontade de compreensão positiva do outro e da mesma forma esse universal não é em si uma substância sui generis ela é o produto das nossas mestizagens a universalidade por consequente é a chave das nossas aprendizagens mestiçadas daí porque estou tão feliz de estar aqui nessa universidade hoje pois eu sei que estamos numa universidade que é como muitas outras no mundo entender o que é nessa mistura e nessa confrontação das ideias que se encontra o antidoto para a violência para o terror e para a incompreensão daí porque também estou tão feliz de poder lhes falar algumas palavras tão caricatas porque eles seriam muito mais desenvolvidas hoje e eu estou à sua disposição para um diálogo obrigado Obrigada. Ai, eu sou cadê-lhe aqui, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Obrigada. Sem os óculos não dá, não é verdade? Muito bem. Muito obrigado, senhor ministro e presidente, pela excelente palestra. Todos nós apreciamos. Agora chegou o momento do debate. Eu gostaria de abrir, então, a palavra ao público. Eu gostaria que cada pessoa que fosse fazer a pergunta se identificasse rapidamente. E as perguntas podem ser em português, que nós temos tradução simultânea. Mas aqueles que quiserem também fazer as perguntas em francês ou em inglês, por favor, fiquem à vontade. Pois não. Espera o microfone, por favor. Primeiro, bom dia, senhor ministro. Eu sou o Guilherme, do curso de Relações Internacionais, aqui da UNB. E também eu tenho um apreço muito grande. Foi um dos fatores que me ajudou a escolher Relações Internacionais, e não Relações Econômicas Internacionais ou Comércio Exterior. É a própria questão da cultura. E eu queria perguntar para o senhor como o senhor vê as consequências da imposição de culturas que teve em períodos históricos distantes e próximos. Por exemplo, a gente vai citar o exemplo do Brasil, que os portugueses tiveram, os africanos tiveram sua cultura um pouco suprida, tiveram uma imposição cultural. E como você vê as consequências disso para o mundo contemporâneo? Você acha que isso foi superado? É uma barreira a superar? Como o senhor enxerga essa posição? Obrigado. Para facilitar, eu acho que nós podemos fazer duas ou três perguntas. E aí o senhor ministro pode responder o conjunto. Professora Rebeca Igreja. Olá, senhor ministro. Como é um tema que me interessa muito, porque eu trabalho aqui, em Europa, a propósito desse tema, a questão que eu pose, para complementar o que Guilherme disse, quando a discutido sobre esse tipo de questões, a se pergunta sempre sobre o rapporto de força. Não, isso é um tema que não se trata muito, mas quando a ver todos esses processos, que lá eu acho que eu sou totalmente d'accord, de mensagem, de rencontre, eu prefiro o termo de rencontre, então eu acho que todas as civilizadas têm toda uma história comum, não há de civilização... Eu sou de acordo também de utilizar o termo civilização, mas eu sei que não podemos pensar de forma isolada. Mas lá eu peço sempre a questão do rapporto de força, a causa de processos históricos muito, muito duros, que têm um passo muito forte, como o processo de colonização, o processo do mundo capitalista, de influência. Então, como trabalhar com esse tipo de mensagem que você escreve, quando ainda temos muitas questões sobre o rapporto de força? Eu acho que nós podemos passar a resposta do senhor ministro, porque, na verdade, a pergunta da professora Rebeca foi complexa. Então, podemos ficar só com duas. Por favor, senhor ministro. Obrigado. Sem querer, as duas perguntas são muito próximas uma da outra, por razões diferentes. Quando a primeira pessoa falou que escolhi as relações internacionais em vez do comércio exterior, é bastante interessante constatar que hoje a diplomacia é cada vez mais tingida pela questão consular e comercial. Temos aí uma mistura entre a diplomacia no sentido político do termo e a diplomacia econômica cada vez mais profunda. Se eu quisesse, para mim, referir à cultura antiga, eu diria que março antecede mercúrio. Os exércitos conquistavam territórios, março, deus da guerra, e depois mercúrio, deus dos comerciantes e dos ladões, principalmente, entravam atrás dos exércitos para organizar o território. E a diplomacia? A diplomacia é, de certa forma, um casamento entre março e mercúrio. Eu não estou falando do nosso embaixador, e dizer que ele é, ao mesmo tempo, guerreiro e ladrão, mas estou ilustrando o tema por essa imagem antiga e muito caricatural, para dizer que o que tem atrás das relações internacionais, sejam elas culturais, políticas, comerciais, é justamente uma relação de força. O que fala é a relação de força. Eu sei que não está muito na moda falar do Karl Marx, mas ele estava certo numa coisa, inegavelmente, é que a base material e substancial das sociedades estava à origem dos movimentos. Hoje, no entanto, eu matizaria, dizendo que a potência, o poder, a relação de força, é um elemento motor essencial, mas não se pode nunca negligenciar a força do pensamento. E a cultura é justamente essa capacidade de se organizar a resistência do pensamento contra o movimento da matéria. O pensamento é a emanação da matéria, acredito, por não ter uma abordagem espiritualista, que não haveria pensamento sem matéria, mas eu acho fundamentalmente que hoje o pensamento tem um poder notável, e eu não seria político se eu não tivesse a convicção da capacidade de mudar as coisas. As relações internais, portanto, são uma escolha política, no sentido nobre do termo não partidário. É uma escolha política, uma escolha de sociedade. E quando se fala de cultura, e que se diz não vamos deixar a cultura para o mercado, é uma escolha política assumida. Há alguns países em que não há ministro da cultura, pois a cultura é coisa do privado, é coisa do indivíduo. Penso que é possível inverter algumas tendências graças a uma conscientização. Vou dar um exemplo. Hoje, temos um grande sucesso cinematográfico, às vezes consumo eles, não vou esconder, mas não queremos ver o nosso cinema apenas invadido por esses blockbusters. O que explica o sucesso desses grandes filmes americanos? é o tamanho dos primeiros mercados em que foram produzidos. Quando os Estados Unidos desenvolvem um filme no seu território e permitam sua distribuição, eles já têm uma vantagem evidente para exportar esse filme, aliás, a primeira indústria americana, e entendem que a relação de força está ligada à produção, entre aspas, cultural e ao modo de representação da sociedade. Quando as pessoas assistem a esses blockbusters, para eles é uma iconografia, uma representação de um mundo em que eles se projetam, ou pelo contrário, que recusam, mas de qualquer forma é uma representação cultural do mundo que passa através do produto. Mas há lugar, há espaço para um outro cinema. O cinema é independente, como diplomatas, embaixadores e outros, somos mensageiros da paz. A gente não pode esquecer que tecemos laços e construímos passarelas entre os nossos países e os países em que estamos credenciados. Eu acho que essa dimensão do nosso trabalho deve ser cada vez mais presente para que possamos servir essa amestiçagem cultural. Eu trabalhei, estive em Roma durante alguns anos e sempre vou lembrar do André Oti, que foi presidente do Conselho durante anos. e ele sempre perguntava se os alunos das escolas, se os alunos e italianos se conheciam. A gente sempre se perguntava por que é que o André Oti tinha essa preocupação. Será que os alunos se conhecem? Senhor presidente, será que é tão importante? Ele respondia, sim. Uma criança entre seis e oito anos deve ir em outro país conhecer o outro país para muito cedo ser iniciado essa amestiçagem e nunca mais se tornar fanático se ele conhecer o outro desde o início. Essa é uma oportunidade para dizer que precisamos trabalhar juntos sobre essa amestiçagem, sobre esse conhecimento mútuo que deve começar muito cedo, que devemos iniciar as nossas crianças e as nossas populações a se conhecerem. E isso seria um muro muito eficaz contra todas as formas de fundamentalismo e de extremismos, porque se a gente conhece o outro, a gente vai se identificar, a gente vai dividir valores que depois vão permear o nosso percurso e ser um muro contra qualquer extremismo. Quero mais uma vez agradecer a presença do senhor e de nos dar essa oportunidade de compartilhar nesse espaço lugar tão importante da cultura e do saber no Brasil. Sim, eu queria reagir rapidamente sobre um ponto. Conhecer o outro é necessário, mas nunca é suficiente, nunca. Conhecer é um passo indispensável, porém, nunca é suficiente. Vou dar alguns exemplos recentes no Ruanda. São vizinhos que se mataram, que se conheciam muito bem, mas que não se reconheciam. Quando a gente estuda a história do nazismo, eram pessoas que se conheciam bem, mas criaram-se lógicas de diferenciação que, a gente falava de cinema há pouco, existem muito bons filmes para ilustrar. Procurem, se puderem, o filme A Onda. É um professor que, numa turma, reexperimenta a subida do nazismo ao definir um símbolo, uma saudação na sua turma, vai ter dois grupos, os bons e os maus. Ele vai tratar os bons com respeito e impor que esses bons desprezam os maus. E o fenômeno desse filme, que é um filme de ficção maravilhoso, ultrapassa o professor e toda a sociedade entra em polvorosa por causa de alguns alunos. E isso me dá muito mesmo, me dá calafrios. É um outro desafio. Conhecer é indispensável, mas atrás do conhecer há outros gestos que devem ser feitos sobre o reconhecer e não ter a ilusão da mestiçagem. Quando a gente vê o que se faz hoje em cidades pretensamente mestiçadas, onde há bairros que vivem ao lado uns dos outros, onde tem um gueto turco, um gueto marroquinho. Não é assim que a gente vai conseguir. Há uma problemática aí. E também tem uma outra estatificação social, que é a das classes sociais. E se você justapou as duas coisas, às vezes, dá misturas muito explosivas. É por isso que eu queria aproveitar o que o senhor dizia, que é muito justo. Primeiro, é preciso aprender a não ter medo do outro, mas isso não basta, não basta conhecer, é preciso ir além. E isso é o trabalho dos culturais, é o trabalho dos políticos, é o trabalho dos acadêmicos, é a obra útil que podemos realizar. bom juro. Eu vou falar em português, eu sou, me chamo Dagoberto Rodrigues de Souza, sou professor de francês, e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do problema linguístico na Bélgica. Neste ano, há o Fórum Mundial, o segundo Fórum Mundial da Língua Francesa na Bélgica, e no ano que vem haverá o Congresso Mundial dos Professores de Francês. E a questão linguística na Bélgica foi muito bem retratada no filme Le Mûr, o Mudo. se não me engano, chama-se o Mudo. O senhor falou de cinema, e eu gostaria de saber um pouco sobre essa dualidade entre as duas grandes civilizações lá na Bélgica. Obrigado. a Bélgica. porque nós temos aqui no Brasil uma grande diversidade e a nossa secretaria está focada nessa questão. E eu acredito que temos muito que avançar. Existe um desconhecimento imenso de uma grande maioria de brasileiros e de estrangeiros do mundo inteiro do que nós temos aqui como uma colcha de retalho. De culturas do mundo inteiro, mas principalmente de povos indígenas, que são em torno de 300, 180 idiomas e vários povos ainda isolados. E com uma ideia de desenvolvimento, de civilização, que muitos de nós acreditamos que está totalmente equivocada. Se a Amazônia se preservou até hoje, foi porque ela estava guardada pelos povos da floresta. E a fronteira agrícola, com a soja, transgêneros, está invadindo essas regiões e não tem uma semana que não é assassinado indígena. E a mídia nacional e internacional ignora, porque o desenvolvimento, o desenvolvimento, entre aspas, talvez seja mais importante que a vida e a cultura desses povos. Só na região amazônica tem mais de 30 médicos indígenas formados, desempregados, porque não se considera o indígena. E, pessoalmente, eu tenho uma teoria de que os afrodescendentes, que eu considero esse nome, está sendo muito mal usado no Brasil, como sinônimo de negro, e a África não é totalmente negra. Então, nós temos que fazer uma pequena correção quando nós usamos essa expressão. Eles, hoje, nós chamamos até ministros do Supremo Tribunal. Nós temos indígenas, advogados, engenheiros, médicos, agrônomos, e que não são considerados, são ignorados. Existe um preconceito profundo na sociedade brasileira. E eles eram donos de todo esse território, foram escravizados, foram assassinados e continuam sendo. E nós fazemos de conta que não está acontecendo nada. Temos aqui o Memorial dos Povos Indígenas. Colocamos um diretor indígena que dá aula aqui na UNB, no mestrado, eu assisti uma defesa de tese e colegas, professores, chamando ele de doutor, o que significa um avanço enorme. Essa universidade realmente é uma universidade ponta, que reconhece o conhecimento tradicional, que é extremamente profundo. Eu vivi 28 anos fora do Brasil, trabalhei para a Unesco e a OEA, principalmente com indígenas na América Latina, e vi, ninguém me contou, eu vi grandes pesquisadores metidos com os indígenas no campo para roubarem o conhecimento da medicina tradicional, depois fazem remédios e vendem para o resto do mundo por fortunas. Não existe um cuidado de preservar o conhecimento tradicional. Então, eu estou feliz de estar aqui, nessa casa, que eu considero uma casa de vanguarda no Brasil, e estar com o senhor, que é um pensador, que está sendo generoso em viajar pelo mundo, e trazer o seu conhecimento, e pedir ao embaixador da Bélgica, que é nosso amigo, que nos apoia. Nós já temos a embaixadora Ana Paula Zacarias, da União Europeia, que é uma pessoa, ela é antropóloga, como eu, e com grande companheira, que a gente possa fazer uma força de intelectuais, de pensadores, para mudar essa mentalidade brasileira. que está completamente equivocada. Então, o desenvolvimento, que é fazer grandes hidrelétricas, que estão inundando grandes áreas, que estão acabando com os peixes, isso tudo tem que ser revisado. Já podemos tirar energias de outras formas. E isso significa a morte de milhares de indígenas. Então, eu peço que essa casa, que é a casa de pensadores, de formação de opinião, que nos ajudem nessa batalha que nós estamos fazendo de conscientização da preservação do indígena. O que fazer com o país que quer se desenvolver e o que fazer para reconhecer esse conhecimento tradicional e respeitar os indígenas. Obrigada. Bom dia. O ministro falou sobre livre circulação e, em geral, a gente sabe que o liberalismo e o capitalismo, eles promovem a livre circulação de mercadorias, mas não de pessoas. Pelo contrário, vemos muitos muros e cercas no mundo, cada vez mais, impedindo a livre circulação de pessoas. E, na União Europeia, hoje, existe um problema muito sério com o tratamento que a União Europeia dá aos imigrantes e aos descendentes de imigrantes. Na França, por exemplo, cada vez mais, a xenofobia cresce, ganha força, uma resistência ao que vem sendo mal denominado de islamização do país, em nome de uma identidade nacional homogênea e opressora que se esconde sob uma bandeira republicana, mas que, na verdade, é uma atualização do fascismo. E o que não é uma novidade na história da União Europeia, desde a colonização até o fascismo, enfim, é toda uma história de opressão e dominação violenta. A minha pergunta para o ministro é se é possível falar em diversidade, em promoção da diversidade, reconhecimento da diferença em um projeto de União Europeia que é dirigido pela Troika. Por quê? Simplesmente, o reconhecimento cultural em uma dimensão linguística esbarra na falta de oportunidades de trabalho, de bem-estar social que são concedidas à população como um todo e, sobretudo, sobre os imigrantes, que são os mais pobres. Isso acaba fortalecendo discursos populistas de direita que, diante da dificuldade de acesso ao emprego e a bens públicos, utilizam os imigrantes como bode expiatório e fazem esse discurso da guerra de civilizações, mas que, na verdade, encontram o seu caldo de crescimento na dificuldade socioeconômica que é gestada por um processo de direção pelo capital financeiro, pela Troika. Então, a minha pergunta é se é compatível diversidade com um domínio, com um regime de acumulação com predominância financeira com a Troika e qual a alternativa que há hoje para promover uma Europa com participação política gerida com soberania democrática e não com soberania do poder econômico, com inclusão nessa soberania democrática dos imigrantes, não só com direitos culturais, econômicos e sociais, mas, inclusive, com direitos de participação política. Cada uma dessas perguntas é um tema de conferência. Vou, portanto, ser breve. Quanto à questão linguística na Bélgica, somos um país de pequeniníssimas dimensões com três línguas nacionais. O alemão, que é a língua mais minoritária, uma outra língua minoritária que é o francês, representamos cerca de 40% dos habitantes e a língua dominante, o neerlandês. portanto, organizamos um federalismo bastante original, baseado não apenas em um princípio que vocês não conhecem no Brasil e, acho eu, só existe em pouquíssimos, ou para não dizer, em nenhum outro país no mundo. Nossos entes federados têm um poder juridicamente e igual ao poder federal. Significa que o parlamento dos entes federados e os seus governos têm o mesmo peso, valor jurídico que as leis e as decisões federais. Como distinguir as coisas? cada um tem a sua área de competência. O segundo traço característico é que não é um federalismo apenas territorial. Temos regiões que são entidades circunscritas por territórios, mas temos ao lado as chamadas comunidades flamenga, francesa, alemã, que, por seu lado, são vinculadas à língua da pessoa e que tratam de competências como a cultura e o ensino. Então, é assim que nós gerimos o nosso país nas suas complexidades. Os idiomas, obviamente, são um obstáculo para a organização de um país. Isso responde um pouco à primeira pergunta e votarei sobre os índios e sobre as suas línguas daquele estudante de relações internacionais que dizia quando o português se impõe como a língua veicular no Brasil, será que não há de algum modo uma forma de hegemonia que se afirmou historicamente? Não vou votar sobre as condições da emergência do português no Brasil, que já é uma exceção linguística em relação à América Latina que é hispanófona, são línguas latinas, é verdade, então, pelo menos, temos entre franceses, hispanófonos e lusófonos raízes comuns. Mas o que eu quero dizer é que a língua unificada num país facilita muito as relações. É uma evidência e na Bélgica as línguas diferentes não facilitam as relações, mas obrigam a uma certa modéstia, porque você sempre é obrigado de aprender o idioma do outro. E é quando a gente não aprende a língua do outro na Bélgica que as dificuldades surgem. Na minha geração, os francófonos, apenas poucos francófonos aceitavam aprender o flamengo e os flamengos aprendiam mais sistematicamente o francês. Na geração atual, meus primos, por exemplo, que são flamengos, aprendem muito menos o francês do que a jovem geração francófona que é mais aberta para o flamengo. Então, há ondas que avançam e cuja volta às vezes é mais marcada, mas a questão linguística para mim é uma faca de dois gumes. É uma abertura para os outros, mas cria complexidade. Para responder agora à pergunta da diversidade linguística no Brasil e as línguas indígenas, eu acho que é um tema cultural muito lindo. De fato, se falar de ataque contra a biodiversidade de cidade no sentido ambiental, do biotopo, de ecotube, é um tema ao qual sou muito sensível. A proteção das florestas primárias, eu falo disso aqui no Brasil, mas eu falo da mesma forma na República Democrática do Congo. Na mesma latitude, existem problemas de mesma natureza. Mas a questão das línguas e das culturas é também importante para mim, porque ela é a demonstração do mesmo fenômeno. Hoje, precisamos de soja em grandes quantidades, porque é preciso alimentar gado, que somem em termos de calorias vegetais, muito mais do que se desenvolvessemos modos alimentares proteínados, não animais. São escolhas que são feitas hoje na civilização industrial, mas que têm suas consequências sobre a qualidade de vida, não apenas sobre o ecotipo, mas também sobre o desaparecimento das línguas e das traduções, que, para mim, é tão grave quanto os prejuízos ao meio ambiente. Uma língua que desaparece é como uma espécie que desaparece. Não há testemunho dessa riqueza anterior. Quanto às línguas indígenas, portanto, é preciso, como devemos fazer na União Europeia, é manter o uso das línguas graças a mecanismos de aprendizagem, não apenas das línguas, como sim, mas os dialetos também, que são sub-ramos das línguas. Temos boas razões de apoiar a diversidade cultural por meio da aprendizagem dos dialetos. Há outras perguntas que foram feitas antes sobre o impacto da livre circulação sobre a diversidade. A livre circulação no sentido do mercado é essencialmente bens e serviços, mercadorias, acessoriamente homens, seres humanos, a não ser que eles sejam úteis para a máquina produtiva. Assim, aliás, que a imigração ocorre em alguns países, são green cards que você dá em função da utilidade que você tem para o país. Na União Europeia, por exemplo, temos, às vezes, esse tipo de comportamento também. Vou dar dois exemplos. Na Alemanha, seleciona com base em critérios, por exemplo, quando você está em profissões de penúria na Alemanha, informática de alto nível. A Bélgica, por exemplo, dá um visto de trabalho assim que você comprovar que no mercado não há ninguém que responda à demanda. A União Europeia está numa situação peculiar, está fisicamente em contato com o Oriente Médio e a África. Temos nos países dos arredores do Mediterrâneo uma tensão que nasce da dissonância entre riquezas. O continente africano, por razões múltiplas, erros estratégicos dos quais nós, europeus, não totalmente, mas parcialmente somos responsáveis. Esse continente tem problemas de desenvolvimento. A África do Norte conheceu movimentos intensos na primavera árabe. A Tunísia teve um papel muito importante nessa primavera. Com sucessos muito desiguais, o que está acontecendo na Tunísia não pode ser comparado com a Síria ou no Egito ou na Líbia para pegar um país muito próximo ou em Marrocos. As situações são muito diferentes, mas em todos os lugares vê-se que há dúvidas, interrogações, questionamentos. O continente todo está se questionando com um potencial de desenvolvimento notável. Se fala muito dos BRICS, mas se esquece que o potencial endógeno da África em si, não estou falando da África do Sul, da África, está conhecendo uma fase de crescimento notável. O que seria preciso fazer, se você me perguntar qual é a alternativa? Seria preciso primeiro concentrar-se em políticas de redistribuição das economias. Quando eu falei que era preciso conservar a primazia do aspecto humano pela cultura e colocar a economia a serviço desses valores, a África, hoje, é um continente em que devemos fazer de tudo para que a economia encontre seu caminho e para que divida os frutos do seu crescimento de forma mais igualitária que é feito hoje em alguns países da África que conhecem o caminho de crescimento, mas não têm modos de redistribuição suficientemente aperfeiçoados. e, com isso, a questão da imigração não se coloca mais nos mesmos termos. Hoje, a tensão das diferenças de riqueza, inclusive, que está na base das rejeições culturais. O que se critica hoje? Vou pegar um país da África do Norte, um marroquino, uma família marroquina que não se integraria porque está desempregada e sem recurso. O que a gente critica no final é o meio social dela e, antes que os problemas de imigração aconteçam na União Europeia, havia conflitos de classe radicais. É preciso ler os textos odiosos que se escreviam sobre o lumpenproletariat em determinado momento. Conhecemos esses fenômenos já sob outras formas. Não se pode confundir a causa, a raiz, com a consequência e a recusa da diversidade cultural, os ataques contra muçulmanos que houve na Europa, que são a base do desenvolvimento do fronte nacional, que é partido de extrema direita da França. não é a diferença cultural que faz a diferença, não é a obediência religiosa que se expõe. Na realidade, substancial, é a diferença social. O que se critica é a classe a que se pertence. Então, é preciso trabalhar sobre a lógica da igualdade para conseguir falar novamente do diálogo e da mistura cultural. Mas é uma fase complicada porque os nossos regulamentos, as nossas leis, as nossas normas orientaram tudo para o econômico. A União Europeia, por exemplo, desenvolveu hoje uma política normativa puramente monetarista. Eu acho que a escola dos Chicago Boys, que fez muitos prejuízos na América Latina, tem mais sucessos estruturais na União Europeia. Evidentemente que todos gostariam de prosseguir no debate, que ele está extremamente interessante, mas o senhor ministro, presidente da Bélgica, tem outros compromissos e nós teremos que parar por aqui, agradecendo a presença de todos. E eu gostaria de pedir, então, à professora Sônia Balvis, reitora da Universidade de Brasília, que fizesse os agradecimentos finais. Gostaria de agradecer imensamente esse momento pela sua conferência. Eu acho que sempre nos traz visões diferentes e isso é muito bom. Assim como agradeço à Embaixada que nos propiciou isso e os nossos convidados, que eu acho que tiveram proveito muito gratificante de escutar o ministro Rude na sua fala, os estudantes principalmente. Gostei muito da presença de vocês, acho que é sempre muito bom. E um bom dia a todos. Obrigada. 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 Obrigada.